Música Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha Pega um carrinho, filha. Hoje viemos no dia Pra conhecer. Me falaram que o dia tem algumas coisinhas sem glúten E aí eu vou olhar, né? O que que tem aí? Vou mostrando pra vocês Não, esse carrinho é mais leve É? Eu nunca vim no mercado do dia, primeira vez A titia não me deu R$30,00 Não, ela vai vir pagar Vamos ver o que tem sem glúten, né? A Fernandinha de tarde quer tomar um milkshake, eu vou levar ela no Burger King Eu acho que o milkshake de lá tem glúten, eu vou olhar E eu já aviso vocês também Vem que lava a louça grande? Um litro Bom, eu vou procurando aqui, enquanto aparecer produto sem glúten, eu mostro Ó, esse aqui eu já comprei, é o cereal da marca Dia Não contém glúten, tá? Não, 90 gramas Mudou a caixinha deles Agora o de chocolate, mesmo da marca Dia, tem glúten Nossa, quase nada sem glúten, viu gente, no dia Não compensa Não compensa vim, não Sou bem sincera pra vocês Não, tem 90 gramas de açúcar Me falaram que era muito bom esse mercado É um dia aqui na Vila Prudente Mas pra celíaco Pode ser até que é bom pra quem pode comer aí Ó Pra celíaco, acho que a única coisa que eu achei foi esse Olha o... É meu povo, vida de celíaco não é muito fácil não Mas assim, tem muito mercado bom Tem muito mercado bom Vamos ver aí Eu quero de bacon e provolone Talvez eu vou ter que ir no chama pra buscar alguma coisinha aí De lancheira pra Fernanda Iogurte Diet também Não tem Não tem iogurte Diet Tem um aqui, ó Não, zero gordura Mas eu acho que esse aqui é sem açúcar, se eu não me engano Acho que é o único Olha, mamãe Olha Não vai levar não, filha É, esse aqui é sem açúcar Deixa lá que eu não vou levar esse não Só olha Que eu não tô enxergando direito Contém gluten É bonitinho, né? As crianças ficam doidas com esses desenhinhos, né? Não, Fê Não, açúcar não Gente, então Minha sogra comprou um açaí desse aqui Pra mim e pra Fê, né? E ela não sabia Ela não olhou a embalagem O açaí tem glúten Vocês acreditam nisso? Que o açaí tem glúten? Tem que ler tudo, né? Não, mamãe Parece um marcado com a Maria Clara Fuse Açaí com ninho Esse não tem glúten, ó Ai, que gostoso que deve ser isso Ó, açaí com leite ninho Mas a gente tá longe de casa Não dá pra levar Oi, filha É Ah, é tão bonitinho Ah, é do Habib Só tão bonitinho Mas tem glúten Fernandinha Fernandinha tá querendo um sorvete de massa Mas eu não tô achando sem glúten Gente, de marca nenhuma Alguém sobrar uma marca aí Que faz sorvete sem glúten? Ó, me avisa Porque a Fernanda quer E eu não tô achando O sorvete sem glúten Vou tentar ela Mamãe É um vídeo que ela vai fazer Acho que em janeiro Ela vai fazer as compras Da escola dela Toda ficando na caixinha É O Salvador Dias Na caixinha Tudo que fez na caixinha Então vamos ver a parte Gente, Celiaco não existe aqui Celiaco acho que não existe No mundo aqui Vem, mamãe Nossa, a explosão Tô me sentindo excluída Nesse mercado Por quê? Porque não tem nada Sem glúten Tem só aquele açaí Com leitininho Ah, tem feijão Ó, que feijão bonito Ó, você compra Feijão Pantera, né? É, eu gosto Ai, filha Eu tô com feijão em casa Eu não vou levar Mas eu gosto desse feijão É muito gostoso Esse feijãozinho aqui É, o feijão não tem glúten Uma coisa pelo menos Conseguiu? Culpa dela Eu estou aqui No mundo que não existe celiaco Não existe Não existe Eu não existo pra esse mercado Não, não tem nada Nada Eu achei um açaí Eu achei um açaí sem glúten E um cornflakes Só Não existe pro mundo Não, não gostei Eu acho que tá caro Eu acho que tá Acho que é 18 no roldão Não vou levar nada A Fê pegou algumas coisinhas Então não vai ter jeito Então não vai ter jeito Vamos para outro mercado Vamos para o roldão Que pelo menos tem o macarrão urbano A gente leva Nada sem açúcar Sem glúten Sem glúten Nada sem glúten Já é um mercado que não tá na realidade nossa atualmente Que tá todo mundo aí Na realidade agora é muito difícil a pessoa que não tem uma alergia a glúten Não tem alergia a lactose Todo mundo precisa de alimentos específicos E é Nem o diet tem aqui Não, não tem nada diet Não tem nada diet Não tem adoçante Adoçante tem Vamos pro roldão Então que tem um pouco de coisa Tem adoçante Tem esse Sem glúten E aquele açaí com leitininho Só A única coisa que tinha Sem glúten aqui Então vamos para o outro mercado Eu vim conhecer, né? Decepção, lógico, sempre acontece É o dia melhor 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 Então, pessoal Eu passei lá pelo roldão Não consegui estacionar Muito cheio É escuro aqui Muito cheio o roldão E foi quinto dia útil, né? Então o mercado tá bem lotado Então viemos pra casa Né, dona Mirabel? Eu não sou Mirabel Tô de gatinho Ah, de gatinho? Eu tô de gatinho Mas não sou um gatinho Eu tô de óculos da Mirabel Mas eu não sou a Mirabel Eu sou uma humana normal Então vamos subir Que a gente vai almoçar Na vovó Mostra a arte da Peppa Que eu passei remédio na Peppa E a Peppa pintou o portal Gente A minha cachorra Virou uma artista Ela pintou o portal Plausas para Peppa Eeeh Plausas para Peppa Eeeh É, ela sujou tudo a casa Com o remédio que eu passei nela Trouxe a Fernandinha Então no Burger King Pra tomar um milkshake Mas não tem milkshake de laca Que a gente queria Vou mostrar pra vocês E a Fernandinha Vão de sorvete Milkshake de tos de leite Eu acabei nem perguntando Por que não tem Mas com certeza tem glúten, né Tem o lanchinho do Bob Esponja Mas a Fernanda almoçou Então a mamãe comprou O Bob Esponja solto Só o brinquedinho Que ela queria muito, né Fê E é adesivo É adesivo? É adesivo Isso, isso 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 Música Então é isso pessoal, no sábado eu quis fazer uma programação diferente, ir num mercado diferente, ir numa lanchonete diferente, não deu muito certo não, o celíaco tem dessas coisas né, agora é segunda-feira de manhã, tô aqui com o Pupi, eu já fui levar a Fernanda pra escola, já passei no posto, tomei minha vacina da Covid e o papai tomou vacina também, e aí levei o papai pro serviço, agora voltei pra casa e vou fazer almoço, nem todo dia do celíaco é feliz né, no sábado eu me senti tão assim excluída do mundo, mas tudo bem, acontece com todo mundo aí que tem alguma alergia, uma intolerância alimentar né, agora eu vou cuidar da casa, fazer minhas coisinhas, então deixem o like, se inscrevam no canal e muito obrigada aí pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. Tchau Pupi, tchau Pupi, tá fechando? O Pupi é um Zé Preguiça, então tchau pessoal, tchau pessoal, tchau, tchau, tchau Pupi, tchau. Tchau, tchau.